Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, é a minha maneira de apresentar os vídeos aqui para o YouTube. Bom, antes de mais e de começarmos o tutorial, vou apresentar a nossa rádio, a rádio aqui do pessoal, onde nos divertimos e gostava-nos que você venha, venha se divertir com a gente também e tenho a certeza que vai fazer muitas amizades por cá. Como vê, está super agradável, são duas horas e quarenta e cinco. Venha, venha visitar, está por lá a Tania, a DJ Sally, que é uma parceira e que em breve iremos apresentar os nossos parceiros também. Bem, bom, como vocês estão a ver, super agradável. Venha conhecer e até mesmo sequer tirar dúvidas porque vocês estão a ver isto através do meu canal, o qual vocês conhecem e da qual eu sou e faço parte, e da RPN Network. Visitem também todos os canais que por aqui estão e vocês vão ver que vão passar um bom momento no YouTube, você que é youtubeiro. Fico por aí, já cabimos para o vídeo tutorial de como configurar o nosso SAM Broadcaster. Ora bem, gente, vocês já têm aí o SAM Bom, vamos abrir Eu não vou ensinar a instalar, como é lógico Puterei num outro vídeo, mas é muito simples instalar um SAM O mais complicado é configurá-lo Vocês têm o SAM aí E se vocês quiserem pausar o vídeo Para ver mais ou menos Porque é melhor lógica de o ter para fazer emissões O deck A à esquerda Aqui o Voice X Isto, até para quem já conhece sabe que é por aqui que sai o som É por aqui que sai o micro E por onde nós falamos Aqui onde matemos as músicas Aqui os jingles Que vocês poderão Como vocês podem ouvir Aqui, bom, é uma escala de ouvintes Que eu vou tapar porque não diz respeito às outras rádios A audiência Bom, aqui é o histórico Conforme vocês aqui vão passando as músicas Elas vão passando aqui para o histórico E vocês podem as usar se não as trocam de sítio Arrastando para aqui Vocês arrastam para aqui a música Por exemplo, por exemplo, que passaram ontem Ela está aqui, passam-na aqui para a frente E poderão passar a música Fica super prático Eu uso bastante o histórico Raramente limpo no histórico Porque venho aqui buscar as músicas Eu não as mudo de sítio Bom pessoal, vocês estão a ver Como é que eu tenho aqui o meu SAM Há muitos anos que faço errado Vamos começar Vocês geralmente quando instalam o SAM Vamos aqui a outro ambiente Geralmente ele é assim O SAM, ele ao fim de ser instalado é assim E vocês tentam não Como é que vocês procuram essas peças Depois de estar instalado Vocês veem aqui a Windows E aqui em Windows Vocês têm todas as peças Disponíveis para o poderem posicionar desta maneira Vocês aqui em Windows Venham aqui e procuram tudo o que desejam Por exemplo, eu quero mais alguma coisa daqui Logo, segundo E ele está aqui Como vocês podem ver Quando vos desaparece uma destas peças Por exemplo, calhou, aconteceu A gente clicou Oh, é um susto E já me aconteceu de muitos de me perguntar Epá, não tenho, desapareceu Vocês vêm aqui ao Windows E procuram o nome da peça que é E ela vem e aparece É coisa mais simples Vamos passar à configuração do SAM A primeira coisa que vocês têm que fazer Aqui, com o produto desativado Vamos a configa Automaticamente E ela aparece assim Assim, se vocês deixam assim Ou vem um retorno Vocês recebem o retorno da vossa voz Então vamos optar por esta Aqui, esta opção E deixam ficar praticamente Tal como está aqui Bom, aqui podem aumentar um Um para cima Que ele vem geralmente com cinco E aqui com dez Aqui podem aumentar seis Doze Vocês vejam E depois até podem vir aí à rádio Vou ouvir o som do meu Vocês deixam ficar isto assim E aqui deixem ficar Vocês podem escolher a vossa placa Se quiserem De quantas têm aí Eu tenho várias Mas eu deixo em áudio principal Porquê? Porque eu estou sempre a mudar de micro Eu meto o micro de base E às vezes o casco Quando é para fazer emissões Aqui deixam tal e qual como está E vamos dar OK Uma vez isto feito Vocês veem aqui Equalizador Simples Aqui tem muito onde lhe mexer E muita gente não sabe Aqui vocês podem optar Vamos começar pelo deck A Vejam que o meu já está configurado assim E a coisa mais simples Eu aconselho Vocês têm aqui Clube clássico Aquilo que eu aconselho O máximo Aqueles que eu aconselho mais É o clube Que é onde está o meu Que é este aqui Fazem-lhe enable E passamos ao seguinte Vocês em todos Por aqui fora Menos o aux Que a gente não utiliza Entre este Este E este Vocês fazem a mesma coisa Se repararem Está tudo em clube Sound FX Clube The Voice FX Eu uso normal Mas também podem usar Chegar aqui e meter clube E enable Nunca se esqueçam De fazer aqui Enable Bom Este tutorial E configuração de SAM Não dá para o SAM Anterior A este Não dá para o 4.2 E vou vos explicar Porquê Se vocês fazem isto No SAM anterior O som vai ser péssimo Uma vez isto aqui feito Uma vez isto aqui feito Vejam bem Vocês vão passar Ao mixer Porque é aqui Que vai Aqui é o final Da saída Do som De tudo isto Que aqui está De tudo que aqui está Vai passar por aqui Pelo mixer E vocês configuram Mais ou menos Como aqui está Eu deixo-vos estar Para que vocês pausem o vídeo Já sabem Aqui metem mais ou menos 6 mínimos Para baixo Como aqui está Tal e qual Que nos diga 6 6 5 A 5 Mais ou menos Assim E depois aqui E enable E aqui está feito Uma vez feito isto Amigos Vamos aqui A esta opção E aqui Tem muito mais Para fazer Vejam Como é que eu tenho Vocês aqui Não mexam em nada Nestes Reguladores Aqui Vocês aqui Só vão Ativar alguns Botões Ou seja Aqui vocês Vão-lhes aparecer Assim Só com Este ativado Na maior parte Deles todos Por aqui E vamos começar Pelos decks Vamos começar Pelo deck A Não se esqueçam Eu vou voltar atrás Vocês chegam Aqui A mix Uma vez Chegando aqui Depois de terem Feito estes Processos Todos Chegam aqui A mix E venham A esta opção Aqui Aqui Damos-lhe um clique E voltamos Aqui A deck A Uma vez Aqui Em deck A Amigos Vai-vos Aparecer Assim Enable Aqui E aqui Desligado E alguns Ao contrário Aqui ligado E aqui Desligado Então o que é que a gente Vai fazer No deck A Vejam bem Não mexam aqui Porque não há necessidade Vocês vão Neste SAM Não façam no 4.2.2 Não Não façam isso Naquele SAM azul O anterior a este Não façam Porque eu já experimentei Não é a mesma coisa Só a partir do momento Em que seja este SAM novo É que vocês podem fazer Estas configurações Já me aconselho Vocês vão-lhe dar um bypass Aqui E vamos ativar A pré Aqui Esta aqui Vamos ativar a pré E aqui vamos fazer igual Não tem que ver Tal e qual Que nos está aqui Ativamos estes 3 Tal e qual Que nos está aqui Amigos Aqui no som da FX Fazemos a mesma coisa Sempre a passar De um para o outro E vocês vão ver Aqui A mesma coisa O voice FX A mesma coisa Só há um aqui Que é um bocado diferente Que é o mixer Que é o final Em que vocês Aqui no mixer Bom Ele geralmente Poderá vos estar Aqui em baixo E vocês Controlam De maneira Em que vos fique Aí Porque aqui dará Que vos fique Mais ou menos Aqui Nesta posição Ou seja Menos 2 Menos 1 Que é para também Não se sair Muito 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 A voz Muito alta E vocês fazem Tal e qual Como está aqui Porque geralmente Ao fim de instalado Isto vem desativado Por aqui fora Tudo isto vem desativado Tudo isto Vocês estão a ver aqui Então é simples Vocês sigam o vídeo Travem Pausem Eu faço rádio Há muito tempo E sigam estes meus passos Vocês vêm ao deck cá E ativam O bypass Aqui E o pré Não faz isso Ao deck B A mesma coisa E aqui deixam Deixam estar ativado Também Sonde Fx A mesma coisa Aqui A mesma coisa E o aux 1 Nós não usamos Em rádios online Por isso aqui Podem Aqui podem saltar Aqui Aqui vamos direto Exatamente Aqui ao mixer Aqui em mixer Bypass Pré Anfasis E depois Uma vez isto aqui feito Vocês não precisam Bom Se quiserem Mexer mais um bocadinho Eu não aconselho O som é ótimo Já vos digo Para quem quiser comprovar Venha escutar aí A rádio No momento em que eu esteja A fazer emissão Vocês vão ouvir O meu som Magnífico E dão-lhe aqui Um ok Dão-lhe aqui um ok Uma vez isto feito Nunca se esqueça De chegar aqui E salvar configurações Save Configurações Dão-lhe Fazem isto Duas vezes Para terem certeza De que está salvado Bom Eu irei fazer depois um vídeo Em como configurar os encoders Que neste vídeo não Estou-vos a dizer Como configurar o som Porque uma vez isto feito Isto o SAM é muito complexo Teria muita coisa Muito tempo O YouTube Eu não gosto de vídeos longos Porque se torna cansativo Por isso já é bem bom Isto que vos mostrei Isto é para quem Quer ter umas pequenas luzes Ao fim de instalar o SAM Que lhe aparece assim Vocês podem arrastar Que estas peças Aqui arrastam-se Algumas Vocês poderão Alargar E pôr mais Estreito Isto fica ao vosso Geralmente o SAM Fica ao critério De cada pessoa Que usa E eu a minha maneira De usar o SAM E já experimentei muitas E estas foi até Na altura Rui Miguel Que me ensinou Que me começou Na altura Há uns anos atrás A dar umas luzes O Ricky E é a melhor maneira Depois o resto Eu fui-me aperfeiçoando Bastante Bastante Ah Outra coisa Já sabem Aqui no micro Nunca se esqueçam De deixarem Áudio principal Porque assim Se vocês mudam De periférico Ele detecta Automaticamente O vosso periférico Uma vez dado aqui A save configuração Uma ou duas vezes Vocês fazem isto Vamos aqui Muito rápido Ao nosso som Do computador E abrimos Aqui As nossas placas São Como vocês estão a ver Eu tenho uma série delas Por acaso O meu computador É bem jeitoso E vocês aqui Em micro No micro Que usam Para fazer emissão Dão-lhe dois cliques E ao dar dois cliques Vamos a níveis Uma vez aqui Em níveis Podem deixar Tal e igual Como está O meu está Super amplificado E no máximo E digo-vos uma coisa Mais uma vez Venham-me ouvir E vocês vão ver E vocês vão ver Mas vão O computador De cada um E por vezes As placas De som Não são iguais Aqui vocês podem Até reduzir Um bocadinho A amplificação Então o som Passa aqui Um bocadinho Ao critério Eu uso aqui Eu uso aqui Tudo amplificado E damos-lhe ok Ok E vocês vão ver A qualidade do som Que vão passar a ter Nas vossas emissões Já vos digo mais uma vez Para o som Este género Ou seja Este é um novo Estúdio Mas o anterior Este também dá Só não dá É para aquele antigo Mesmo Aquele antigo Vocês se lhe fazem Esta opção aqui Ou seja Se vocês aqui Ativam isto E isto Por exemplo Isto e isto Se fica ativado No outro antigo Vão ter um som Péssimo Péssimo Se quiserem Uma configuração Mais avançada Vocês têm aqui Por exemplo Load Presets E aqui Vai-vos abrir A pasta do SAM E vocês escolhem Porque isto é já Por defeito Jazz Rock É só abrir o fecheiro Se vocês quiserem Já uma configuração Que vem com o SAM Geralmente por defeito É o vosso Vem por defeito Vocês aqui podem escolher Jazz Rock É clicar no fecheiro Abrir E ele Autoconfigura Bom amigos Eu espero Algumas dúvidas Não tenha problemas Em me perguntar Sou sim senhor Um bocado entendido Em SAMs E naquilo que lhe puder ajudar Eu ajudo Como digo O SAM é muito complexo Teria aqui um vídeo Para muito tempo Mas acho que já Esta luz que vos dou Vai vos ajudar imenso A terem um ótimo som Bom amigos Já sabem Apoiem Subscrevam-se Acho que mereço Porque também se gastam Para vos ajudar É o mínimo O mínimo que vocês Poderão fazer Como retribuição É se subscrevendo Abraços E até uma próxima O que você vai O que você vai O que você vai O que você vai